És lutadora na rua ou na escola e fazes histórias sem perder o valor Mas não cansas, tens nova esperança de ver nova dança na festa do amor És lutadora na rua ou na escola e fazes histórias sem perder o valor Mas não cansas, tens nova esperança de ver nova dança na festa do amor Siri, né? Na luta e separando, né? Sim Como é que você faz esse processo aí? Isso aqui é o pet branco Esse aqui é o copinho descartável também É o copinho descartável Esse aqui é o papelão colorido Ah, então você tem que fazer esse processo, você tem que pegar tudo e não pode colocar misturado Não, separado, porque é o copo descartável Copo descartável Esse aqui é o papelão colorido Esse aqui é o leite Esse aqui é o óleo Esse aqui é o papel branco Papel branco? Esse aqui é o doce Esse aqui é o doce Esse aqui é o jornal Ah, e você não pode misturar? Não Segredo é tudo separado Esse aqui é o jornal Você está gostando de trabalhar aqui na Camares? Estou, eu estou gostando Aqui eu gosto assim, de trabalhar com esses negócios E eu estava doida para arrumar serviço também Estava desempregada? Estava Você tem família? Eu tenho Filhos Quatro Pelo quadro aqui, dá para dizer que vocês aqui da Camares, Associação dos Catadores de Matéria Reciclável da cidade de Sarzeiro Vocês estão organizadas, né? Estamos bem organizados, né? Aqui tem os dias, né? A gente costuma fazer rota Então na Sinal Mig, na data, Marta é uma colaboradora da Camares Então a gente vai com a picape até a casa dela e busca o material que ela doa para a gente O ponto da prosa, né? Que é um bar A gente vai lá também e busca somente as garrafas de vidro que eles cedem para a gente Na sexta-feira a gente vai na Sinal Mig de novo Sinal Mig é uma empresa? É uma empresa Que junta lá Que junta para a gente, papelão, plástico, as garrafas de plástico, né? A Boticário, que é uma empresa de perfume A gente também faz coleta lá Aí quando tem grande volume, eles ligam, a gente vai lá e busca, né? Geralmente é na sexta-feira Saritu também, né? Que é a empresa Saritu É a empresa de ônibus, né? Isso, é a empresa de ônibus E é quando liga Tá até escrito aqui Quando ligar A Frigol Musco é uma fábrica de peixe Né? Que fica na região de Sarvedo aqui mesmo Vocês buscam lá também material reciclável? A gente também busca lá E tem o Buffet Finelli, né? Que também é quando liga Aí quando tem um volume maior, eles ligam para a gente A gente vai com a picape e busca o material reciclável que é servido por eles também Jennifer, então tá precisando de aumentar o número de empresas Que se dispõe a doar para vocês aqui, não é? Tanto as empresas como também os colaboradores, né? Da região mesmo de Sarvedo para estar ajudando a gente Abraçando a gente nessa causa, né? Porque isso seria importante para a gente empoderar nesse ponto, né? Então seria bom se os moradores de Sarvedo pudessem ajudar a gente também nesse ponto aí Ana Paula, tô gostando de ver vocês, catadoras aqui, trabalham de forma organizada, não é? Isso Limpeza da cozinha, sala e banheiro, como é que acontece? Exatamente Como aqui nós somos cinco mulheres Então, nós organizamos um esquema de limpeza Que cada dia da semana a gente limpa Cada dia da semana uma limpa É o banheiro, a sala, né? De reunião e a cozinha Igual, segunda-feira é a Vanilda Terça-feira sou eu Quarta-feira tá a Lia Quinta-feira a Jennifer Sexta-feira é a Srinéia E o Adriano, ele é responsável para lavar o banheiro masculino Que é a dele, que é só dele, né? Que é o único homem que tem aqui, né? Então, a gente faz esse esquema de limpeza Que é para tudo ficar organizado, limpinho Não é porque a gente trabalha com lixo, né? Como se diz Para nós não é lixo, é nosso ouro Não é porque a gente trabalha com isso E quer dizer que a gente tem que ficar na sujeira, né? Que tem a cozinha, que é a nossa Onde que a gente faz as nossas refeições Que é o café da manhã O nosso almoço E o café da tarde Então, é ali que a gente tem que ser limpinho também O nosso banheiro também é bem limpinho Então, é isso Ana Paula, então de fato é autogestão e responsabilidade de todas as catadoras Isso, a gente tem sempre essa responsabilidade de ter a limpeza entre nós E tudo é bem explicado entre nós Que cada dia da semana é uma pessoa que tem que limpar Ana Paula e Jennifer Uai, não está cabendo todo o material reciclável dentro do galpão, não? Não está cabendo É igual está vendo aqui A gente tem que deixar do lado de fora, inclusive As garrafas, né? Que a gente recebe de doação E juntamente com a Adriana Ele vai quebrando Porque ela tem que ser desse jeito Para eles poder pegar, comprar É só assim, quebrado Tudo quebrado A gente quebra tudo à mão, né? Tudo na mão A gente quebra tudo à mão Para depois você ter um processo também de colocar numa caçamba grande Que vem uma caçamba grande aqui A gente procura estar colocando dentro dela Para dar um volume também Para poder estar levando Inclusive a última vez que nós vendemos foi 10 toneladas de vidro Mas foi com o decorrer do tempo Demora muito a juntar Quase não chega vidro aqui E tem mais também Tem a sucata, né? Que é até lá atrás Tudo tem sucata Você vê dentro do galpão Como o galpão é pequeno Não dá para a gente comportar todo o material E isso corre risco, né? Da dengue E a gente precisa de um galpão maior Para acomodar todos os materiais dentro do galpão E a gente não tem condição de pagar por esse galpão Dizem que a gente precisa de parceiros, né? Para fazer essa doação para a gente E ajudar da melhor maneira que eles puderem ajudar a gente A gente se agradece com a colaboração de cada um Inclusive a gente já teve notícias de outras prefeituras Estarem ajudando, né? Nas outras cidades De um galpão maior De salário e tal E a de Sarzedro mesmo não faz o papel adequado Que eles têm que fazer De acolher a gente, né? Que a gente limpa a cidade Evita dengue Evita outras doenças Evita o lixo, né? Nas ruas, né? Assim, a gente precisa que eles reconheçam esse serviço E a gente não é reconhecido pela prefeitura Neste chão tu és tantas marias de fé e alegria de libertação E te doas com força e com garra Na fé e na marra constróis mundo irmão Operária ou dona de casa És vida marcada nos trilhos de Deus Não te cansas, esperas um dia De ver com alegria o mundo pros teus És lutadora na rua ou na escola e fazes histórias sem perder o valor Mas não cansas, tens nova esperança De ver nova dança na festa do amor És lutadora na rua ou na escola E fazes histórias sem perder o valor Mas não cansas, tens nova esperança De ver nova dança na festa do amor Não cansas, tens nova esperança De ver agora Mais não cansais, troca chasing